Eu moro aqui na cidade e tem um vereador, que prometeu na promessa de campanha que ia fazer uma casa de apoio aos deficientes, aos portadores de câncer. Porque a esposa estava com câncer, então ele pegou a população no sentimento e foi eleito. Mas com a surpresa da população, até hoje, cadê a casa de apoio aos portadores de câncer? E como você disse que a sua proposta, né? Essa luz aqui eu queria olhar para a Amanda, que essa luz aqui não me engandeia. Eu gosto de olhar assim, né, Amanda, cara a cara. Então você promete uma casa de apoio ao portador de câncer. E eu ainda vou mais além. Além de você montar essa casa aos portadores de câncer, e também apoio a familiares de portadores de câncer. Porque nós, que somos vítimas dos nossos familiares de portadores de câncer, nós também adoecemos com ele. A gente adoece junto com eles. Então a gente também precisa de um apoio. Não só aos portadores, mas aos familiares. Quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos aqui sofre com o seu familiar e não tem apoio nenhum. O apoio não é só pegar ele, colocar no ônibus, no carro, levar para Recife, fazendo, né, os tratamentos, quimioterapia, radioterapia. E a gente? Como é que a gente fica? Porque a gente precisa de força para dar força aos doentes. Vou lhe cobrar isso. Com relação à saúde. Vou lhe cobrar com relação, sim, a os autistas de Itambé. Por incrível que pareça. Eu tenho uma filha que ela faz terapia ocupacional. Está se formando agora, como você sabe. E a minha conversa com você foi o quê? Apoio aos autistas de Itambé. Vai ser outra cobrança na área de saúde. Eu não sei se alguém aqui tem algum conhecimento, mas eu não tenho conhecimento nenhum de ter um terapeuta ocupacional atendendo autista aqui também. As mães de autista que me digam se tem ou não. É, que não tem nada a ver com o tratamento, né, e acompanhamento ao autista. Essa é a cobrança que eu vou lhe fazer. Não só todos os profissionais da saúde, mas também priorizar também o atendimento com os terapeutas ocupacionais dentro da cidade. Que é muito importante, né, na área de saúde, na área da cultura. Você falou, eu defendo a cultura, eu sou defensora da cultura, eu sou representante oficial dos artesões da cidade de Itambé e de Pernambuco. Defendo todos os artesões em Pernambuco e principalmente em Itambé. É outra cobrança que eu quero de você. É o apoio à cultura e ao turismo. Porque Itambé tem o maior potencial turístico daqui, que os itambenses não conhecem. Nós temos na zona rural vários pontos turísticos, que podem ser explorados. E você sabe, todo mundo sabe, que uma cidade, um turista, ela se desenvolve muito. É isso que eu vou cobrar de você. A conversa que eu tive com você com relação ao turismo, com relação à cultura de Itambé, é valorizar os artistas da terra. É o quê? É você dar uma oportunidade aos nossos cantores, aos nossos poetas, aos nossos fazedores de cultura. E essas festas que tem por aí, eu só vejo contratar artistas de fora, gasto um dinheirão, o cara chega aqui, dá duas horinhas de show, pega o dinheiro da prefeitura, vai embora e os artistas da terra. Vamos valorizar os artistas da terra. Vamos cuidar dos nossos autistas. Vamos cuidar dos nossos portadores de câncer. E da família. A família também é muito importante. Vou lhe cobrar. Ok? Eu sei que você... Eu sei. Eu tenho fé. E peço a Deus que você consiga todos os recursos que você está pretendendo ir buscar lá fora. Porque só traz recursos para a cidade quem tem conhecimento e quem tem capacidade. Porque sem conhecimento, sem capacidade, não existe nenhum recurso que chegue na cidade ali também. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.